Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, essa semana nós vamos começar a apostila do segundo bimestre, tá? A revisão da apostila do segundo bimestre. Então, em língua portuguesa, lá na unidade 1, nós vimos bastante essa unidade sobre o anúncio, tá? Então, pra que que serve o anúncio? Mesmo que a gente conversou nas lives, pra que que serve o anúncio? Então, ele serve pra informar alguma coisa, tá? Ou a venda de alguma casa, ou o cachorrinho que sumiu, ou o cachorrinho que esteja doando, tá? Então, o anúncio serve pra informar alguma coisa. Lembra lá o que que tem que ter no anúncio, tá? Então, esse anúncio que vocês estão vendo aqui, ele tá informando que o cachorro sumiu, tá? Então, nesse anúncio tem lá, procura-se. Quando tem um procura-se, vocês já sabem que o cachorro sumiu e tem alguém procurando por ele. Então, eles colocam lá no anúncio as características do cachorro, né? A cor, a raça, o tamanho, aonde que ele fugiu, é importante colocar. Outra coisa que é bem importante colocar, o contato, porque se alguém achar o cachorro, ele tem que ter um telefone pra ligar e o nome da pessoa que vai falar. Interessante também colocar uma foto, né? Daí, se a pessoa ver, vai conseguir perceber melhor se é o cachorro que sumiu ou não. E nesse anúncio aqui, olha, eles colocaram que recompensa-se, que é, se alguém achar o cachorro, vai ter uma recompensa. Ou seja, né, pagando com dinheiro ou algum outro tipo de recompensa. Tá? Então, nesse, nessa unidade, foi visto bastante essa questão do anúncio. Então, eles servem pra informar alguma coisa, tá? Então, pra vender, ou pra procurar, ou pra doar, certo? Nós vimos também nessa unidade a letra maiúscula, tá? Então, pra que serve a letra maiúscula? Então, serve lá pra nomes próprios, seja de pessoa, animais, ou cidade, estado, país, rua, barra. Então, sempre quando for um nome próprio, nós vamos usar a letra maiúscula, tá? Então, eu vim aqui no anúncio, ó, nós temos dois nomes próprios. Cuca, que é o nome do cachorro, então tá escrito com letra maiúscula. Ó, também temos Dubai, o Jardins, também é um nome próprio, então tem letra maiúscula. E Carolina, também é um nome próprio, também tem letra maiúscula, tá? Outro jeito de nós usarmos a letra maiúscula é em início de frase. Então, sempre no início de frase, vocês vão colocar a letra maiúscula também. Podem perceber que no anúncio, ó, começa a frase lá, ó, com letra maiúscula. Depois as outras são minúsculas. Até o ponto, ó. Então, colocou ponto, iniciou outra frase, colocou outra letra maiúscula também, tá? Então, letra maiúscula usamos em nome próprios e em início de frase. Outro assunto que vocês viram também foram as palavras escritas com C e G. Então, vocês têm que lembrar que as palavras escritas com C e G, acompanhadas das vogais A, O e U, elas têm o som meio parecido. Por exemplo, casa e galo, K, G, elas têm o sonzinho meio parecido. Então, vocês têm que cuidar na hora de escrever, sempre pronunciar a palavra para ver se está escrito com C ou com G, para vocês não se confundirem. Então, sempre bom pronunciar bem a palavra casa, K, K. Lembra lá que é com C. Então, vamos escrever com C. Galo, G, 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 é parecido, mas eles são diferentes, ó. K, G, então vocês têm que pronunciar para poder escrever a palavra comum da maneira certa, tá? Então, na unidade 1, língua portuguesa, foi basicamente isso, tá? Eles tocaram mais em anúncio e essa questão da letra maiúscula. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente conversa daí nas lives, tá bom? Beijo! 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 Obrigado.